Lá, 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 atenção para a chamada que vai começar Tô sabendo Lá, 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 tudo de novo O céu está no ar Opa, papo é! Chama, chama, chama da grande, papai! Hoje, todo mundo descansando, uns que tão descansando faz, vai, tanto que é dia de finado A gente aqui trabalhando, que é o dia dos namorados, eu fiquei solteiro Dia dos finados, eu não morri, ou seja, eu sou do contra, né, né, eu não morri não Mas, assim, hoje é dia de finado, né, papai? Os pesos tá grande, tá regando aqui esse caixão Caxão e vela preta! Lembrando que dia do trabalho, cê não trabalhou Dia de finado, cê não morreu E dia do sexo, cê já sabe, né, né? E hoje eu vou solteir uma vela de Viagra Pra você acender pro finado que seu marido tem no meio das pernas Isso, né, cara, morreu Ficadinha, tu não sou Eu vou se pegar Alô? Ô, pô, pô! Você tá falando com quem? Tô falando com a senhora, minha dona Galega É, quem é? Ô, Dona Galega, eu tô ligando pra senhora sobre o negócio do rapaz que tinha feito um 7-1 Que disse que passou já os macetes pra senhora O bisudo daqueles negócios pra guardar aí na casa da senhora Tá entendendo? Tá ligada? Ó, eu não tô falando quem é você, não, amor Eu sou parceiro do bonzinho Diga, que moquinha... Que negócio é que cê vai dar de isso aqui? A carteira, bolsa, relógio, cordão de ouro, toca CD, vale transporte, celular Não, amor, não, isso aí depois vai causar problema pra mim Se prepara aí que o rapaz tem que levar uma moto pra senhora deixar escondida aí no quarto Pra guardar a moto aqui? Sim, agora a senhora deixa escondida aí, o bico fechado, comente nada com ninguém, não Tá parado aí, a segura, a gente vai pagar a senhora Hoje eu vou vir a voz de fazer moto e ninguém aqui na minha casa, eu sei com o que eu tô falando, não, senhor Não, galera só tá com medo de dar problema, é? É, claro, claro que eu tenho medo, senhor, eu tenho medo Ai, mas tem perigo não, se os homens aparecerem aí, a polícia chegar, é só a senhora dizer que é da casa de jururu, que aí tá limpeza Jururu não, senhor, não, não, não é jururu não Ih, a senhora já escondeu a jururu, ela tá onde, hein? Tá no rum Pra falar Que pariu você, seu filho Seu filho Jururu? Vai se lascar, tá É, eu tenho É isso mesmo, seu cac... Fale bosta Isso faz bosta um cac... Me peça a bênção Ah, que mani... Dá liga no jururu, né? Jururu a sua mãe, aquela... Ai, mãe já é, velho, não tem gasto pra ser que enganhão Ela pode ser uma porra, mas é Que jururu, tem quantos anos, hein? Vai tomar no seu cac... Agora eu vou ligar daquele jeito Alô? Ô, dona Lizete, tudo bom? Tudo com você A dona Lizete A gente tá fazendo um pequeno levantamento em todo o globo E a gente tá querendo saber da mulher Sua opinião feminina sobre o homem Que com o avanço, né, do mulherio A parte feminista das mulheres As mulheres hoje fazem tudo Trabalham Já resolvem as coisas Dirigem as grandes empresas E não precisam mais dos homens A senhora concorda? Concordo Por quê? Porque Antigamente tudo tinha que ser os homens E hoje a mulher faz de tudo que o homem faz, né? Ser presidente mulher é Exatamente E o que a senhora acha De uma ala mais radical, né? Das mulheres que querem fazer do homem um objeto E deixar ele dentro de uma jaula Assim, trancado na sala? Não, não, aí não Eu acredito que cada um tem que ser liberal Cada um fazer o que quer, né? Então as mulheres que dão surra no marido Na frente dos filhos Pra mostrar dois de pequena Os meninos que quem manda é a mulher A senhora concorda? Não concordo, não Eu concordo, sim Que a mulher viva a sua vida E ele viva a dele Da maneira que ele achar que deve Por quê? Agora, trancar ele numa jaula E você ser a mandona, não Nem se ele chamasse a senhora de que ajuda A senhora não dava um tabece nele? Ó, e você é muito folgado, viu? Mas não falei nada com a senhora, não E você não falou, seu merda? Ah, a senhora que me escura boa aí Se respeite, p*** Que pariu, você é muito do bandido Seja você quem for, tá? Tá, que ajuda Ó, tu, ó, tu, ó Tu já tá, tu já tá me achando que não, viu? Oi? Tu já tá me enchendo o saco Meu saco de queijo, ó Tu vai ligar pra casa da p*** Que pariu, tu liga pra... Já que ajuda A roxeda, roxeda, eu quero ver se pegar aqui, vou dar Vai Exatamente Eu vou dar pra Marina Marina Tá, calma, eu vou dizer Eu tô... Ela tá com o canal dela solchado O povo tá... Canal, bicho Canal É curado Alô? Eu queria falar com Marina Pode dizer Marina, é sobre o seu canal no YouTube Que o povo tá querendo entrar e tá bloqueado pra gente Canal de YouTube? É um canal no YouTube que cê tem A gente tá querendo ver se você desbloqueia a gente Tá por dentro Que a gente não tá conseguindo, não Mas que canal é esse? O canal que a senhora tem aqui dos vidas Que a senhora tem pegando no ovo pra cozinhar Não, eu não faço esse canal, não Pois Marina, tem aqui um canal seu no YouTube Todo mundo entra direto no seu canal Inclusive, eu sou seu fã Não, eu nunca fiz a assinatura de nenhum sinal de YouTube, não Porque a minha televisão é até parabólica Não é nem assinatura Não, mas YouTube, Marina É na internet, o seu tem um canal lá Não, 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 não Aí a gente tá tentando assistir aquele vídeo do cabelo no ovo Aí não tá conseguindo Foi engano Nem faço vídeo, nem internet eu uso Ah, agora que eu notei É porque tu não é conhecido no YouTube Não é como Marina, não É como cabeça de ovo Tá pra p*** que lhe pariu Ai, tá vendo como é? A cabeça de ovo é conhecida É conhecida Como o quê? A cabeça de ovo Ovo É a única palavra que eu digo no plural É ovos e pastéis É gelado É ovo Ô, ô, ô 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 Alô Alô Alô, não Me passei pra Marina e deixe se meter na conversa dos outros Diga aí, macho O que é que tu quer falar? Diga aí De onde é que você tá falando? Que empresa é essa que você tá falando aí? Eu quero falar com Marina Que é a dona do telefone O dono dessa merda sou eu Diga aí o que é que você quer? Eu queria saber só sobre o canal do YouTube dela É, tá certo. Pô, então pronto. Vai perder tempo ligando pra outra pessoa, vai amigo? Que aqui não tem nada de canal, não tem nada de YouTube, não tem nada de fuleirais nenhuma, certo? Ah, porque cê não tá sabendo do negócio aí de marina, mas eu só digo a ela, não digo a você, não. Bora, seu corno, diga logo o que cê quer. Respeito homem, viu? Respeito você, você não. Homem é eu dentro do p**** da tua mãe, seu corno. Hahahaha Diga, diga, tu não sou. Ela chama, chama minha grande papai! Exatamente. Babilônia em chamas. Alô? Alô? Quem fala? É Dona Pê que tá falando? Ei, mas gostaria de falar com quem? É com a senhora mesmo, Dona Pê. É o seguinte, eu vou ler o assunto. É que nós recebemos denúncias anônimas de que a senhora seria maltratado, né? Usado de maus tratos com violência, agressividade contra um animal. É, procede essa denúncia de maus tratos a animal? Não, não aconteceu agressão nenhuma aqui não. Nem xingou a mãe dele? Não. Essas agressões duraram quanto tempo, hein? Eu não fiz agressão nenhuma? Cê tá ficando louca aí? Não, Dona Pê que eu só tô perguntando até a gente receber uma denúncia, entendeu? Deve ser algum desocupado que não tem o que fazer e fica inventando as coisas. Não, porque a gente tá aqui até a senhora esculhambou, né? Esculhambou a mãe do animal, maltratou ele na frente do pessoal e eles viram, né? Eles viram quem? Tem nome? Quem denunciou? Tem nome a pessoa que chegou a você e falou isso? Tem, a pessoa que denunciou tem nome, sim. Quem é? Ele mora aí na rua da senhora. Sim, mas tem que saber o nome. Quem é o nome? Aí ele disse que a senhora até bateu nesse animal, sabe? Bateu? Foi. Animal? Sim. Eu nem animal eu tenho, nem vejo animal nenhum aqui. Aí até a senhora se engana. Esse animal que o povo viu a senhora maltratando e batendo foi no corno do seu marido, ó. Ah, meu Deus do céu. Você não tem o que fazer não, é? Pois? Fique sabendo você, viu, que o meu telefone ele tem o, 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 o negócio, viu? Eu vá pegar o nome do telefone e vou denunciar você, viu? Ah, mas o teu telefone tem um negócio, é? Só que eu ia falar e dizer, viu? Só que isso aí quem faz é quem tem o que fazer. Isso, você escutou? Não. Você escutou? Não. Olha, eu tô com o número aqui, eu vou levar pra delegacia mais tarde. Hã? Você vai se lascar. Hã? Você vai se lascar, viu? Hã? Porque isso é, isso é quem não faz, não tem o que fazer. Quem tá falando isso é porque quem é? Hã? Tá entendendo? Hã? Não se preocupe não. O que é seu tá guardado. Vai tomar no seu c... Porque eu já tô com o seu número aqui, eu vou, eu vou botar você no inferno, viu? Você vai ver. A senhora é o cão, é? Quer, 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 quer que eu diga uma coisa? Vá se lascar, vá. Eu não tem, eu não tem tempo pra tá pedindo com você, não. Respeita o custo do seu marido, pãe. Vai tomar no seu c... Hã? Ha, 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 ha! É c... É o cão! Me engane, olha! Mas quem mandou ligar pra ela, sí? Tchau-au-au-au-au Almoção! Ela é conhecida com, com, como furadeira. Sim, é Gósivânia. Já tem um convírito especial pra mim. É mesmo! Gósivânia. Gósivânia. Mas tem... Gósivânia. Gósivânia. Conhecida como furadeira. Ela vem, vem... É! Alô? Oi, tá tudo bom? Tudo bem. É Josiane, é? É. Oi, Josiane, eu tô ligando pra falar sobre o convite que eu não deu tempo de falar naquele dia. Que convite? Ah, o convite foi feito assim com muito amor, com muito carinho, eu espero que você assim esteja contente com esse convite, né? Eu acho que sim, né? Ah, então Josiane, você já tá sabendo do convite, né? Não, eu não sei de convite não, não foi comigo que você falou não. Ah, se você tiver indecisa, tem importância não, eu faço o convite agora e depois você dá a resposta. Não, não, não sei quem, eu não sei com quem eu tô falando, eu não sei de convite nenhum, aí eu não vou aceitar nada não. Ah, meu nome é Luís, se você quiser eu vou ir pessoalmente, a gente conversa em cara a cara é melhor, né? Não, não. Ah, se você quiser eu dou um pulinho aí, se abre o portão, eu mostro o convite, entendeu? Não, não sei que convite é, não sei não. Mas vai, Giovanna, foi uma coisa feita com tanto carinho assim, tanta consideração, eu posso ao menos dizer qual é o convite? Diga! Eu digo mesmo qual é? Fale! A gente iria ter a honra de lhe convidar pra ser a garota furadeira desse ano. Vai tomar no... Vou nada! Vai tomar no... Vai tomar no... Quando eu disse bem devagar e ver se a pessoa vai mesmo. Vai tomar separando, né? Vai não. Vai tomar no... Já parando mais? Sílaba. Tá tomando no... Home, home, home. Home, home. Alô? Vai aceitar o convite ou vai furar? Tem que avisar com minha cara, é com o estado de convite, é? Mas foi você que pediu pra ser convidada. Eu liguei conv... Eu liguei pedindo nada de convite, mô. O cabra tem palafone doidinho. A gente vai... Ô, porra, ô, bruto. A hora do moção. Calma, calma. Calma, calma, calma. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Pegado, vamos, dá só daquilo. Vamos, eu quero ver o pipô. Vem cá, mato. Home, home. Home, 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 home. Vai, vem cá, mato. Home, home. Alô? Alô? Falar com quem? Ô, Pão Maria, tudo bom? Tudo bom. É, porque tem um menino aqui e a menina passou na bicicleta e disse que foi você que mandou deixar aqui. Eu? É, e o cara que eu não conheço, não é só criança. Quem tá falando aí? Não, mas eu já vou indo. Eu? Sim, não foi você que mandou deixar esse menino aqui? Não, eu mesmo não. Foi, aí chegou uma mulher aqui e trouxe um meninozinho e disse que foi você que mandou pra cá. Ah, não sei não. Eu não sei nem quem é. Quem é que tá falando? Você que eu levou ele aí? Não, mas eu não conheço nem esse criança. Oi, tá aqui, peraí. Jaca, meu filho. Olha aí. Deixa eu levou ele aí. Aí você deixou ele. Dá de mamar ele. Você dá de mamar o bichinho? Rapaz, que pariu, vá. Agora tem seu leite tipo ar. Só moleque não, viu? Mas Maria, só pra você dar de mamar ele. Mamar por quê? Porque ele tá com fome. Deixa ele mamar. O seu. É o respeito. Você que tá falando respeito comigo. Você que tá desrespeitando a criança aqui. Como é de respeito, eu não sou cachorro não, viu? É o respeito mesmo, é só pra dar de mamar ele. Você é cuidado, viu? Eu desfixamento com fome, ó. É lá ali na polícia, ali, dizer isso aí? Vem lá, mãe que não ganha. Você que não é, seu curto. Só pra você dar de mamar ele. O seu. O seu. O seu. O seu. O seu. E, o seu. Quando fecha com a cara do Carnes, a mamãe lacra com a cara dele. Alô? Alô, Francisca? É. Opa, Francisca, a gente tá aqui dos órgãos competentes e a gente tá ligando pra resolver um pequeno problema de uma denúncia que os vizinhos fizeram dizendo que a senhora anda lacrando com a cara das pessoas. Isso é verdade? Não, porque eu ando atrás... Eu quero saber quem fez a denúncia. Ah, Francisca, escuta aí, cê pode ter lacrado com o vizinho, lacrado com a pessoa e não pode tá lembrando, né? Não. Eu não gosto nem de briga, eu gosto. Ah, né? Sim, agora eu quero saber que termo é lacrar. O que é lacrar? O que é? Lacrar que eu conheço é lacrar uma carta. O que eu saiba é isso. Aí lacrar é quando cê chega num canto assim, aí cê chega chegando, aí lacra. Não, não sei nem disso, não sei nem o que é isso. Nem de briga eu gosto. Minhas brigas quem resolve sou eu. Não, Francisca, mas não é briga não, é lacrar. O que é dafinha de lacrar, cê lacra carta. Mas quando cê conversa demais, aí o povo pediu pra cê lacrar a sua boca também. Então laca o c*** da sua mãe. Aí, mas vai não urinar. Ah, 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 ah. É, o lacramenta. O lacramenta. Alô? Ah, Francisco, você devia respeitar um órgão competente, viu? Então quem devia respeitar era você, que a gravação estava sendo gravada, eu vou levar para o fórum agora, viu? Mas por que ligaram para cá? Quem foi que ligou para você? Quem foi que ligou para você? Eu vou ligar para o... Eu vou entregar para o fórum agora. Você devia procurar o que fazer, em vez de ficar lacrando com a cara do povo. Então, lacra o... da sua mãe, viu? Eu vou dar parte que você está querendo lacrar, viu? Você trouxe a sua irmã para a cara lá com ela e você. Tu é lacrado, é? Ah, p***, clipe parei, seu filho de r***. Tu foi lacrado, o amigo meu te abre. Ah, então, mano, r***, filho de quem? Ah, tu não me conhece, não? E você me conhece também, maluco? Não fui eu que tirei teu lacre? Ah, seu c***, seu c***. O lacrimento, carrabaixou-se. Minha velha, olha. Ah, perro bruto. Vai, que daria? Ah, pegada de amor. Vai, 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 vai. Vai embora. E continua, fulerege, lá no frente. Vai lá, por aqui. É o que? É o que? É o ouro. Acabou-se. Uau. Se quer, tem. Porque é lacra, não é o lacra aí, pô. Não tiramos. Tardinha, é? Chama, chama na grande, papai! Diga, diga, tu não sou. Tu para, dirás, tu igual a caixinha de facola. HIPÓFAGO! Alô? Ô, Denta, aqui é da agência, viu, Fogel? E a gente queria fazer com você o antes e o depois, pode ser? O antes e o depois? De quê? Que a gente quer marcar, sabe? Para poder estar com você, Denta, a gente faz o antes e o depois e mostra, sabe? Aí vocês pegaram meu nome aonde? Que eu fui selecionada aonde? Ah, você não foi selecionada, não. Você que se inscreveu na agência. Eu não. Pô. Eu não escrevi nada disso, não. Ah, então quer dizer que a gente não vai ter como fazer o antes e o depois, né? Escuta, mas você não me disse o que é? O que é o quê? O que é o antes e depois. É o que é o... É o que você quer fazer a respeito de quê? Ah, a gente tira uma foto sua antes e depois empurra dentro de uma faça e tira outra foto. Às vezes tem diferença. Ah, é? E você é uma bicha muito da besta errada. Talvez o depois fique melhor que eu antes. Isso é uma rosca de churro. Isso. Galera, dale, dale. Eu vou lutar agora daquele jeito, né? Exatamente, doutor. Eu sei lá. Nunca confio no pôr no iPhone. É aquele homem que diz que é o melhor, mas descarrega a bateria na hora H. É, 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 é. Dica é toda. Home, home, home. Alô? Dona Orália? Oi. Dona Orália, a gente é cientista aqui de Massachusetts, da parte superior do alto grau masterista Big Hands, e a gente tá querendo fazer uma pesquisa sobre a cura de doenças através do susto. A senhora acredita nisso? Se tem, com que curar a doença, a pessoa leva susto? Não, cura da doença. A senhora acredita que a pessoa pode curar a doença através do susto? E eu não sei não. Será? Que cura? Será, hein? Aí a pergunta é essa. Eu que tô perguntando a senhora. A senhora acredita, acha que pode dar certo, haver uma cura de uma doença através do susto? Essa é, sou. Pode até curar, né? Mas, eu não sei não. Se a gente botar assim um elemento encarpuzado pra assaltar a senhora. Aí eu tenho um susto aí, corro. E grito socorro. E se ele der um tiro pra cima, só pra assustar? Piorou. E se na hora que der o tiro, esse maleante gritar seu afelido? Afelido como? Assim, corre, guti-guti. O quê? Seu afelido é guti-guti. Me respeita. Vai pra minha cara. A senhora é conhecida na redondeza como guti-guti. Vai pra minha cara, me respeita. E cadê guti-guti? Tá dentro do seu toba, seu ousado. E cadê guti-guti? Sabia do c*** teu. Ah, me respeite. Você que deve me respeitar. Guti-guti. Ah, é guti-guti. Ah, guti-guti. Pensa lá, homem. Pensa sem vergonha, não homem. Eu mereço respeito, viu, minha véi? Tava vergonha, vagabundo? Tu nunca me deu pra tu saber que sou véi? Ah, desculpa. Véi, não. Guti-guti. O teu p***. O teu botão. Botão. Ah, agora é um botãozinho. Que vergonha. Eu vou dizer que eu sou do Facebook. E ela tem que abrir uma conta que ela não está no Facebook. Ou seja, ela não existe. Mamãe, a senhora tem Facebook? Tem nada, né? Tem Instagram? Pior. Não tem nada disso. Não tem nada eletrônico, não. Só uma vaiola. Eu acabei de mandarim. Brunhoso. Alô. Dona Tachiana, eu sou aqui do Facebook. Meu nome é Richard de Ricardo. E até agora a senhora não abriu uma conta na nossa rede social. Eu queria saber o porquê. Agora vamos pegando surpresa. Mas a senhora não se inscreveu pra entrar no Facebook? Eu não tenho. E eu não escrevi, não. Mas tá aqui a reserva, dona Tachiana, que a senhora fez. A gente separou. Só tem uma vaga em cada aplicativo. E a senhora até agora não deu a resposta. Eu rendendo no celular. Aí eu... Aí eu... Aí eu botei meu nome, eu acho. Dona Tachiana, não vamos perder o tempo, não. Vamos lá fazer o cadastro. É o nosso nome. É de conforto, seu confortivo. Aí me diga aí, qual é a sua cor preferida? É... Com preta, morena. Meia tomadinha. Qual é? A minha preferida é vermelho. Ah, deixa eu botar aqui no cadastro do Facebook da página. Qual é o seu signo? Eu sou de agosto. Agosto. Pode ser leão. Vou botar aqui. Qual é a sua altura? A minha altura é um metro e cinquenta. Ah, que altura é boa. E qual é o seu peso? É, e meu peso é sessenta e dois. Sessenta e dois. Bem dividido, né? Que altura pra isso? E pra encerrar, qual é o apelido? Que apelido? Não, porque você bota muito creme no cabelo. O povo chama cabelo de margarina, né? A sua mãe, seu viado. Não tem meu cabelo de margarina, não. Ah, Maria. Estou vendo o Facebook, ela é aberta. Ela é aberta. Está com a mãe? Homem, homem, homem. Homem, homem. Flornhão, tu também tem o cabelo ali hoje, tem? Se não, eu não sou filho da febre do rato. Vai procurar a gente mais beira, doença do rato, do mundo prega. Com respeito. Filho de grega. Ah, que tem sapatão, tem viado, tem roupa, capa. Quer ouvir mais? Pode ficar o número, viu? Vai pra lá, filha da p***. Deixa de baixar as traves. Deixa de falar aí na minha espada, não sei lá, meu filho não, viu? Vigazinha, tu não sei. Tá aquele jeito, Marão, que embora a sua chama, tá ali. Alô? Opa, dona Gigi, tudo bom? Tudo. É dona Gigi que tá falando? É eu mesmo. Dona Gigi, a gente aqui do posto de saúde é porque a geladeira queimou e a gente tá querendo guardar umas coisas aí na geladeira da senhora, tá entendendo? Ó, minha geladeira não cabe, não. É porque a gente tem umas coisas pra guardar aí, aqui do jogo, aí como a senhora tinha dado o nome, né, pra gente botar assim. Se precisar, se usar a geladeira da senhora, a gente tá ligando. Eu não, eu não dei meu nome, não. Oi? Eu que dei o nome? Aí a gente tem um coração aqui, um rim, pra poder deixar aí, tá entendendo? Só por enquanto, enquanto toca a geladeira. Mas eu não mandei, eu não mandei nome meu, meu, pra aqui da casa não vem nada. Mas é importante que esses homens ficam aí pra não perder, porque tem aqui a mão do fumante, o filho de um papudinho, um pão, tem um rim, uma orelha e uma cabeça inteira pra ficar aí, tá entendendo? Aqui não. Aqui na minha casa não. Ah, mas... Aqui não. E como o nome da senhora tá aqui, né, porque a gente é Giovanna, mas a gente chama de Juju, que é como a senhora é vulgamente conhecida, né? Se nunca teve esse contato comigo, eu mesmo não. Se der o meu nome aí, pode tirar, pode sair de tolo. Mas você deu o nome pra guardar os ovos na sua geladeira. É, porque eu não quero, minha geladeira não cabe, é pequenininha minha geladeira. Pronto, pois já que a geladeira é pequenininha, eu vou mandar pra senhora um órgão menor. É, é, o, o, o bigulim do japonês, né, o urinador dele pra senhora guardar aí, com simões e tudo, viu? Ah, vai tomar banho, se respeita. Não é só a bonina dele. Sim, pode ser a banana que for. Tudo é que nós vamos botar esse bigulim pra ele não ficar estragado? Ah, bota dentro do r** da tua mãe, dentro do r** do teu pai, no r**, porque tu é viado, tu precisa de uma r** grande mais do que nós. Bota pelo menos o chuvaco do mecânico na sua geladeira. Eu tô conhecendo tua voz, viu, maconheiro safado? Eu tô conhecendo, já sei quem é, eu vou te entregar a polícia. Mestre, essa casa de bigulim é fribois, viu? Vai tomar, vai tomar no inferno, que eu tô conhecendo tua voz, sei quem tu é, viu, safado? Eu vou botar esse órgão aí dentro da sua geladeira, viu? Vai pra dentro do inferno, viu? Eu tô conhecendo tua voz, já sei quem tu é, viu? Vai pegar meu f**, não tem nem maconheiro, não, viu, tadinho? Eu vou ligar agora para a Magdalena. Magdalena, Magdalena. É o seguinte, ela é conhecida como boca de sapo. Eu vou dizer que, assim, ela encomendou uns gatos pra pintar de verde e amarelo, sabe? Cadê o grau, entendeu? Atualmente. Vamos ver se pega, né? Bora aí. Home, homem, homem, homem. O que é isso, Frederico? Jorão. Home, homem. Alô. Alô, gostaria de falar com Magdalena? Quem é que quer falar, hein? É bom, é que eu gostaria de falar com Magdalena. Tá falando com ela? Magdalena é sobre o casal do Dato que tá sempre comendo comigo. Um casal de quê? Do Dato que tá sempre com o Pipe do Brasil. Eu não encomendei nada. Eu não encomendei nada. Quando eu encomendo uma coisa, eu sou responsável. Mas eu não encomendei nada. Mas a encomenda tá aqui. Foi um pedido da senhora que é boca de sapo. Não é o seu nome? Acho... Não é a senhora boca de sapo? Ah, eu vou passar pra minha nora e não quero nem conversa com vocês. Mas boca de sapo, me confirme se é você ou não. Não tem o que fazer, não. Além de ficar ligando pra casa dos outros. Ei, sua boca de sapo. Olha, ponto de sua mãe, seu filho de rapa. Fica ligando pra casa dos outros. A tarde, quem não tem o que fazer, viado, sem vergonha. Vou lhe processar. Eu já tenho seu número aqui gravado no meu telefone fixo. Na sua boca de sapo? Boca de sapo. É bem pequenininha. A sua roupa é que vocês tão pedindo. Homem, homem, homem. Alô? Ei, desculpa aí, viu? Desculpa. Seu cachorro sem vergonha, viu? Seu cachorro, já estou com seu número gravado aqui, no telefone. E vou atuar da polícia de processar, seu cachorro. Mas Magalhães tem boca de sapo, tem? De sua mãe, seu filho de rapa. Tu também tem uma boconha. Viado sem vergonha. Ei, mulher, não é o final. Ei, nem é cachorro, nem é sapo. Fica ligar, como são. Vou lhe dar agora aqui. A medida é toda. Me espera, ó. Fica com força. Quero ver a polpa. Homem, home, home. Alô? Alô, queria falar com o João Gomes. Quem é que tá falando? É ele, é? É. Ei, João Gomes, você mandou uma mensagem pra mim. Tu sabe que eu não gosto dessas coisas, né? Oxê, sei lá nem quem é tu, rapaz. Eu não mexo nem computador, nem celular, sei lá quem é esse tu. Oxê, não, pra lá. Mandou. Eu mandou uma mensagem pra mim, ainda botou as coisas ali, que eu não quero nem dizer. Oxê, eu sei lá quem é esse tu, rapaz. Oxê, conversa mais beijo, eu sei lá quem é tu. Mandou. Oxê, mas cada um, mas... Não, mandou. Tá assistindo a televisão, vem me ligar. Oxê, eu sei lá quem é esse tu. Tu não pode dizer o nome, não, é? Vão, bom, meu senhor. Eu vou avisar a última vez. Você não manda uma mensagem pra mim de meia-noite, viu? Rapaz, eu não digo quem peste, né? Como eu vou saber quem peste, tu não pode dizer o nome, não, é? Oxê, oxê, oxê. Tu não sabe que tu ficou mandando mensagem pra mim, botando sei o que, não sei o que, não sei o que. Vai te lascar com esse lá quem é tu, rapaz. Isso é conversa, oxê. O que foi? Ai. Tu mandou mensagem pra mim, botou aqueles negócios, umas carinhas, ainda me chamou de totoso. Vai te lascar. Para de rapaz, sei lá quem é esse tu. Até de bebê, o senhor queria me chamar. Tomar mesmo adentro. E ainda me chamou de balança. Quero sentar no meu colo pra eu saber o que eu fiz. Oxê. Oi. Me lascar, rapaz. Eu quero ir no meu canto do vento. Oi, esqueça o meu número, viu? É, ai, que porra. É, papai, vamos embora, eu ligo agora, daquele jeito, eu falo na minha vida toda. Exatamente, doutor. Eu, eu tô mais perdido que senha de wi-fi. Gente, que frase massa. E agora é o seguinte, eu vou lhe gastar uma luz, senhor. Ela é muito amarela, não pega sol, a negada chama ela de fubá. Bem amarelinha. Pega. E como é amarelo? É, é o Cuscus, é o mesmo fubá. Bem amarelinha. E tem gente chama de fubá. É, no interior chama fubá. Oi, mim, é, 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 é. Fubá, eu vou falar sobre o Inacional. Canto o Inacional, caro, caro. Ó, vira do Espiranga, mas e pra se dá, de um povo herói, tombrado e retombrante. Tombrante. Marinha. Olha aí, tá, olha. Alô. Alô, é, dona Ana Lúcia? Isso. Dona Ana Lúcia, a gente aqui do Ministério da Bondeira, e a gente tem uma preocupação muito grande com os nossos jovens e crianças em geral, sobre o patriotismo de saber contar o nosso hino nacional. A senhora acha hoje que a população, assim, todo mundo sabe cantar a letra do hino? Eu acho que todos não sabem, não. É, né? Eu acho que não, tem que ensinar mais. Por quê, hein? Eu acho que é porque não ensina. Sim. E, dona Ana Lúcia, a senhora sabe algum trechinho do hino? Não, só sei quando tá cantando. Ah, só quando tá cantando, né? Uhum, quando tá cantando, eu canto, eu acompanho, mas pra mim cantar sozinha, não sei, não. Dona Ana Lúcia, eu queria tanto que a senhora cantasse só um pedacinho pra mim, por favor. É, quando o pessoal tá cantando, eu sei, mas eu sozinha, não sei, não. Mas, dona Ana Lúcia, tanto só um pedacinho, um apartado de Nautimoto fez, só pra gente ver como é que fica na voz da senhora o hino. Que upa, tem uma da Brasil, tá bom? Dona Ana Lúcia, eu tô emocionado, acho que é por isso que chamo a senhora de fubá, né? Chamo o quê? Eu digo chamo de fubá, porque a senhora é muito amarela, né? Ah, você tá com naiquia, acaba safado. Naiquia, não. Naiquia. Ai, naiquia. Mamãe, a senhora tá com naiquia. Eu mesmo, não. Não vou lhe dar mais de novo, não, não. Eu vou dizer. É, é, fubá. Fubá. Homem, homem. Diga, moço, quem é você? Eu sou um lascado, por isso que eu sou como fubá todo dia. Ah, fubá na você é a p***. Que lhe pariu sua mãe, seu c***, filho de r***, filho de uma escravastada, filho de uma r***, pedra, Tambureto de gandá é fubá, o fubá tem no c*** da sua mãe, filho de uma p***. Ei, mãe, fubá é amarelona, né? Oxe, ratonai, no c***, filho de uma p***. O tambureto de gambá, filho de uma p***. A mãe de gambá anda com o tambureto. Fibiazinha, como são? Fibiazinha, como são? Homem, homem. Alô? Parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Tô ligando pra lhe dar os parabéns, Claudete. A mim, por quê? Meus parabéns. Dar os parabéns a mim, por quê? De aniversário, Claudete. Meu? Uhum. Não. Não é seu aniversário hoje? Não. Não? E aniversário de quem aí? Não, ninguém. Não, Claudete, tu não tá dizendo assim que eu, tu não quer dizer, não? Não, de ninguém. Mas não é teu aniversário? Meu aniversário? Sim, eu tô ligando pra Deus parabéns. Não, que não é. Mas não é ninguém daí que tá aniversariando hoje? Não. Quem tá falando? É Celso. E Celso? Celso, Celso, pai de Chico, bola preta. Por que não tem ninguém aniversariando aqui? Não, Claudete, é o negócio aí, mas tu tá falando a verdade. Tô não, tô não, tô mentindo. Nem aniversário de ninguém da sua casa, ó. É não, tu me conhece da onde? Não, porque o pessoal chegou de Celso, após o aniversário, Claudete. Vamos ligar pra ela. Celso? Eu nunca vi. Mas quem é que tá aniversariando aí hoje? Não, não tem ninguém aniversariando. Não, é você, Claudete. Não. Não é seu aniversário, Claudete. Eu vou tentar a última vez. Não é. Mas hoje nunca faz, hein? Seis anos, Claudete. Tu começou a tirar o bigode. Ah, e foi? Foi, porque tu disse mulher de bigode, nem o diabo pode. Vai tomar no p***, viado. Meus parabéns! Ah, não é seu p***, seu viado. Tá sem bigode. Fazer, não, é? Tô ligando pra dar os parabéns. Só que o p*** é sua mãe. Meus parabéns, Claudete! Alô? Alô, tá de aniversário antes? Rapaz, você liga pra aqui pra passar um troço desse? Não, tô ligando pra dar os parabéns que faz seis anos que Claudete rapa o bigode. Parabéns que eu tô indo aqui e vou denunciar a você, seu carará. Ela aprendeu com você, rapaz, o bigode, não foi? Você vai saber quem? Eu descobri agora dizendo você, é. Mas eu liguei só pra dar os parabéns. Pois é por isso mesmo. Foi que eu veio pra cá, a gente fez aqui bolo, fez aluado, fez que surto. Vou ligar pra polícia agora. Ai, peraí, fala em baixo comigo, rapaz. Fala em baixo comigo? É, só porque Claudete tirou o bigode. Cara, baixo, filha da p***. É, mas parabéns pra você também. Alô? Alô, Branca? Quem fala? Alô? Alô? Branca, tudo bom? Tudo bom, o que tá falando? Branca, me diga uma coisa, a senhora trabalha com roupa? Não, trabalho não. Quem tá falando é que é francista, é que eu tô tirando uma dúvida, porque eu pensava que a senhora trabalhava com roupa. Não, eu não trabalho com roupa, não. Mas faz quanto tempo que a senhora parou de trabalhar com roupa? Não, eu nunca trabalhei. Nunca trabalhou com roupa? Nunca. Mas alguém da casa da senhora que trabalha com roupa? Também, eu só tenho filho homem, eu nem filho mulher, não, ninguém, viu? Ah, Branca, mas me diga se o motivo por que foi assim que a senhora parou de trabalhar com roupa? Não, eu nunca trabalhei, não, com roupa, não. Tenho certeza? Tenho certeza, homem, eu nunca trabalhei com roupa, não. Ah, tem que dar informação que a senhora trabalhava com roupa, hein? Não, um rapaz aqui dizendo que eu trabalho com roupa, coisa... Não, trabalho não, meu filho, eu nunca trabalhei nada. Ah, então a senhora nunca trabalhou com roupa? Nunca. Ah, nunca mesmo trabalhou com roupa? Não, eu nunca trabalhei. Ah, então tá dizendo que a senhora trabalha nua, puxada, pelada. Ah, pra uma porra, seu porra. Não, Branca, você que disse que não trabalha com roupa? Não, eu tava falando, que eu perguntei se ela trabalhava com roupa. Ela disse que não, e ninguém daí trabalhava com roupa. Aí dizia que você também trabalha nua, com os trombês do lado de fora, né? É, enfiado em seu c***, filho de rapaz. Eu vou aí e vesti um bequinho em você. Eu e viste em sua mãe, filho de rapaz. Eu tenho uma saia aqui pra você vestir. Eu tenho uma c*** pra enfiar em seu c***. É pra isso, com a roupa, trabalhar pelado, como é que pode? Você não é homem, aparece. Como é que aparece? Você é tudo nu aí, andando, tudo pelado, né? Ó, seu nome tá aparecendo aqui, filho de rapaz. Chega junto a mucica aí na saída do feijão. Você é um viado, filho de rapaz. Viste com a roupa. Eu vou ligar pra Delana, é o seguinte. Eu vou falar sobre o leite, dizer que ela tá com a leveia lactose intolerância, né? Eu vou falar sobre o leite sem lactose, dizer que ela tem um leite moderno. Exatamente. Será que tem leite de peixe sem lactose? Tô, de touro. Isso? Oi. Alô, Delona? Isso, é. Dona Delona, a gente aqui da Lala, que é laticínio sem lactose. E a gente tá com revolucionário produto. E gostaria de saber se a senhora tem alergia à lactose. Não, não tem alergia, não. Mas a senhora tem problema com leite há quanto tempo? Não, eu não tenho problema não de leite, não. Mas a senhora, assim, eu digo leite sem lactose. A senhora não pode tomar o leite comum, não, né? Eu posso, mas leite. Eu só tomo leite desnatado por causa da gordura. Mas não tem problema lá de leite, não, com lactose, não. É porque tem aqui no seu perfil que você não pode comer queijo, tá entendendo? Ah, pois tá errado, meu filho, porque eu como queijo. Alguém usou meu nome, talvez, não sei. Mas a senhora vai querer o leite. Se você quiser me dar o leite, eu quero. Mas eu não pedi, não. Não, dona Adelana, não é dado, não. É pra senhora comprar. Pior ainda que eu não pedi. Postar o telefone da senhora, assim, no pedido. De jeito nenhum. Mas, dona Adelana, ele é um leite diferenciado. Não é de vaca, não tem lactose. É um leite de touro. É mais grosso. Mas a senhora não pode botar nem no copo, nem na jorra. Tem que botar a boca direto lá na fonte do touro. Botar no touro do... Que pariu. A fonte do touro só deu. A melhoria. Mas essa fonte do touro, pode ser também a fonte do touro da juventude? Pode ser. Muito obrigado. É da mãe, não é? Isso atualmente, doutor. Eu não vou me ter de novo, não. Tá certo. É lactose, mamãe da senhora, como é que está? Lactose também, graças a Deus. Tá? Já parou a diarreia. Vai lá que estou na diarreia. Estou arrumando. Alô. Ei, vocês vão ficar com leite ou não vão? Você me respeita, seu c... O touro não quer mais dar leite pra você, não, viu? Bote o touro pra sua mãe. Que era quem precisa. Mãe, nem leite toma. Respeita, viu? Me respeita também, que eu não sou novinha pra aceitar a sua proposta verde nojenta, não, seu c... Tu tá nesse leite de touro com o Natal, é? O leite de touro se levasse pra sua mãe, que é ela que precisa. Você... Seu c... Tô precisando mais ficar mais forte. Vigia, isso mesmo. Vigia, Vigia, não não são. Eu achei que... Tá com a Castaninha dizendo que ela ganhou um prêmio. Vai por Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. Muito bom, né? Para o pão de açúcar. Não, ela não sabe não. Não sabe não. Oi. Dona Catarina, eu tô ligando pra senhora aqui da agência, que a senhora acaba de ser sociada e ganhou um passeio. Ganhou um passeio? Foi, a senhora ganhou, foi sociada nesse passeio e a senhora pode levar um acompanhante pra ir com a senhora, entendeu? Não, não aceito não, nem quero não. Mas não quer nem saber dos pontos turísticos que a senhora vai visitar? Nem, eu não quero não, não quero nem saber, não vou pra cá nenhum. Eu já vou pra cá nenhum. Mas Dona Catarina, esse passeio é o único, não é pra ir visitar assim os pontos turísticos que todo mundo vai, não, assim, cocovado, pão de açúcar, esses negócio não. A senhora vai ficar hospedada numa favela e vai participar de um arrastão em Copacabana lotada de meliante, entendeu? Não me defenda, vai pra lá. Não me defenda, não, 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 não. Oi. Catarina, tu vai daqui pro Rio de Janeiro no colo do motorista, viu? Vai pro inferno, vai pra casa do diabo, vai pro inferno, vai pra p*** que pariu. Tu tem uma cara de bastadora de carteira, viu? Vai pra p*** que pariu, seu fresco, seu ladrão sem vergonha. Vai pra p*** que pariu, fechado. Você quiser passear no carro da polícia também? Vai passear com sua mãe, seu filho da p***, seu sem vergonha, seu... Seu sem vergonha, seu bandido. Vai passear com sua mãe, viu? Ah, isso aí, filho da mulher. Pegadinha, tu não sou. Eu vou ligar agora pra onda, tá aqui o detalhe, o moído, o lariado. Eu vou perguntar o que é que ela acha da voz dela, que ela é conhecida como voz de brilo. Vê se convém, convém, cara. Põe ela direto assim, quando tá conversando. Sem parar, sei como é. Vamos ver se tô agarrado. Vai, vai. Home, 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 home. Sim? Opa, é Dona Vonda, é? É. Tudo bom, Dona Vonda? Graças a Deus. Quem é, por favor? Dona Vonda, a gente aqui do Instituto de Voz e queria tirar algumas dúvidas com a senhora. Pode ser? E ainda mais ou menos o assunto? É o seguinte, é que foi feito um levantamento em todo o Brasil, Dona Vonda, e foi comprovado que muitas pessoas não gostavam da voz, que viviam assim um pouco triste. No caso da senhora, a senhora gosta da sua voz? Gosto de todo o meu corpo, de tudo, de tudo. Mas gostaria de mudar alguma coisa na voz, tirar um pouco do médio grave? Não, tá boa demais. Você gosta mais da sua voz quando você tá falando ou contando? Falando, cantando e tudo. É prolongada essa pesquisa, é? Não, 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 é do joelhinho. Deixou direto aqui pra parte que a senhora pediu da modificação de voz, do tratamento que a senhora tá querendo fazer aqui na clínica, né? Não, de mim não. Eu nunca fiz tratamento de voz, não. Mas eu tinha uma ligação da senhora aqui pra clínica. De onde é a clínica? Aqui no centro. A senhora vai pra clínica de que hora? Pra gente dar uma olhada nas suas pregas vocais. Não, eu não vou lá pra nada. Dona Wanda, quando a senhora vier, a senhora vem botar alguma coisa quente na boca, assim, chupar coisa quente e acordar e botar logo os pés descalços no chão. Isso aí prejudica a questão da voz e pode ser que atrapalhe alguma mudança que a gente queira fazer. Não, eu não quero mudança de nada. A senhora não fez restrição, dona Wanda, da voz? Não, eu não fiz restrição pra nada de voz, não. Pois tem seu nome aqui na fila de espera de mudança de voz. Como é que tá meu nome aí? Tá aqui na lista de espera, modificação de voz, deixando no tipo de caetano veloz, dona Wanda, o nome da senhora. Então, como é o nome, o sobrenome da pessoa? É dona Wanda, deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu... Ah, tá aqui, o sobrenome, dona Wanda, sobrenome, voz de grilo, né, minha senhora, né? Não, eu não, eu não. Mas voz de grilo? Não tá escutando minha voz? Eu tenho voz de grilo. Tem. Grilo! Grilo, né, tem uma voz de grilo. Por que rida, por quê? Porque é, tem voz de grilo. Só viu a pé que ela fica assim, a pessoa conversa. Exatamente, eu sou sábio. Uma voz, não sei o quê, não sei o quê. Já não vou ver o que é mais, dá uma voz de grilo, não. Não, 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 não. Alô? Eu queria gravar um CD ao vivo com voz de grilo, ela tá aí. Voz de grilo é você, e eu tô com o Binati pegando o telefone seu, viu? Ela já tentou um policial. Eu vou passar esse número pra polícia agora mesmo, pra lhe prender, viu? Mas o que chama voz de grilo? Que vergonha! Não, eu quero criar voz de grilo aqui numa gaiola. Você é beijo, seu caba safado. Voz de grilo? Já não deu filho de caba safado, não, mulher. Tá doida, tá? É alô a alho. Pô, safado. Afado. Eu também, sério mesmo, eu tô assim aqui pra mim. Eu vou ficar mais novo. Eu sou esculhão pra todo mundo lá de casa. Olha, tá chamando. Ó, ó. Alô. Alô, quem é? Você quer falar com quem? Queria falar com voz de grilo, mas você não sai do telefone. Tenha vergonha, caba, você é vergonha. Tem o que fazer não, é? Tenho, eu quero gravar um sede aí com voz de grilo. Tenha vergonha. Cadê a voz de grilo, hein? Cara, no teu c***, você é vergonha. Mais uma pegadinha, eu vou ligar agora. Já sabe. Entra, foi cair o cabelo. Agora eu vou ligar. Vamos ver aqui se pega. Ah, vou ligar pra ela e dar uma notícia que alguém muito próximo a ela partiu. Não sabe como. E como? Eu fecho um pouquinho, porque tu tá vendo? Dá pra fazer a partida. É, já é o meu, já é o Nihino. É. Vamos ver se ela sente as suas coisas por dentro. É, ó, ó, ó. Vamos ver o que partiu. Alô? Alô? Quem tá falando? Tá falando com quem? A Ana Rita, é? É. Ô, Dona Rita, como tem passado? Quem tá falando? Quem tá falando é o Chuchuchu. Tudo bem com a senhora? É quem? É Prachegues. Como é que tá, senhora? Eu não conheço nenhum Prachegues, não, meu filho. É porque eu só tô ligando, Dona Rita, porque a mãe tá aqui na minha frente, fiz um seu lugar. Quem é sua mãe? Não, mamãe, ela tá aqui muito triste, tá abatida demais, sentada aqui na cadeira, tá doidinha, porque ela disse que tentaram, fizeram tudo o que podia, todo mundo, mas ele partiu, viu? Quem partiu? Não teve jeito, ó, o Chuchuchu tentou aqui, todo mundo, mas não teve jeito, ó, ele partiu. Não, quem foi que partiu? Ô, Dona Rita, a senhora tá bem, tá sentindo nada não, né? Tô bem, graças a Deus, hein? Dona Rita, a mãe tá perguntando se a senhora veio visitar ele, que ele gostou tanto da senhora. Visitar? Visitar quem, menino? Aqui em casa, né? Até assim como ele partiu, assim, sem ninguém esperar, né? Foi uma coisa horrível. Quem partiu? Que não foi João, Dona Rita. Que João, menino? Eu vou dizer, tá calma, Dona Rita, aí se sente, fique calma. Meu nome é Prachede, mãe tá aqui, só calma, tudo vai dar certo. Ó, peraí, de onde é esse Prachede? Sou eu, mas eu vi que eu queria ter partido do lugar dele, mas eu até pedi, mas ele não deixou. João foi até o final, infelizmente, partiu. Peraí, qual João? Ó, eu tava aqui com a gente, Dona Rita, bonzinho, conversando, conversou, jogou baralho, bicho, era viciado em baralho, aí puxou uma faca, aí ó, partiu. Ô, meu filho, você ligou errado, não? Tô, não, Dona Rita, eu conheci a senhora, eu tô ligando, tem o número e tudo. Quem lhe deu esse número? Foi ele, antes de partir. Quem partiu? Se não foi João, Rita, ele puxou uma faca, aí partiu, uma melancia no meio, só deu pra quatro pessoas comerem. Ai, fuma molhambu, cara de p***. Eu respeito, eu não partiu. Ô, peraí. Já vai ser. Olha, Nari. Eu não vou acabar de novo, não. Ele partiu, tem mulher que partiu também. É, partiu o quê? Você partiu a melancia. Ele chamou de novo. Aleluia! Aleluia! Peixe no prato e farinha na cunha. Eu sou bom pedaço de melancia, se tu quiser, João, diz que parte. Olha, eu já peguei o seu número, está aqui onde está, já estou passando pra polícia, viu? Tchau, tchau. Vou estar perguntando se você não quer partir uma cebola pra chorar por ele. E na p*** do seu pai, esse viado, viu? Você é vergonha. Eu sei que ele partiu. Diz isso pro meu filho, não, mulher. Ele é o bem-querer da humanidade, tadinho. A mulher falando tão bem no início, depois vem falar não sei o quê do pai dele. Foi decente, né? É. Foi decente, né? Tô mãe da besteira, né? Seu filho, não é negador, eu sei o meu irmão, senhor Jorginho, dá-lhe respeito a João. O que é que ele partiu? É que ele partiu, é que o meu irmão, não é? O que é que ele partiu? O que é que ele partiu? Por que você não vai botar o dedo do c*** com a sua mãe? Porque a mãe diz pra botar no seu, que tem mais mosquito. Fez de uma c***. Respeite, filha da c***. Ah, não dizei isso aqui em casa. Botar o dedo do seu c***, eu vou aí. Sabe o que é educação, não é? É educação, ó. Eu me deixo descolando a gente, porque a mãe já partiu, viu? Bota o dedo do c*** dela assim mesmo. Respeito. Se espetão, qual é que seu dia faz oito, a sua mãe faz dez. E com seus dez cifres faz doze. Ah, tô mandando um c***, papai. E com uma c***. Ô amigo, você é um galo com menino, que cabaré é esse, hein? Você não tem o que fazer, não? Tem o que fazer, não? Não. Pra correr no meio da rua, bota dedo no c***. E sabe correr no meio da rua? E os carros? Você tá precisando de onde você tá falando, não? É filho de uma c***. Pois tu sabe, vem aqui em casa agora. Filho de uma c***. Você vê quem vai chegar atrás de você, já já no seu redão aí. C***, sem vergonha. Ô amigo, como é que seu sabe que aqui é orelhão, doutor? Eu sei não, não tem nó aqui não, identificador não de chamada não. Filho de uma c***. Pois quando tu vinha, vem de ré, se eu botar moeda no seu cofre. Filho de uma c***. Respeite, filha da c***. Ei, salvagem. Acredito que a vergonha deixa falar na minha parte. E agora na maior audiência do Brasil, já sabe, olhou pro lado, viu alguém rindo, ou é doido, eu tô rindo, moçã. Brasil. E aí, Alba. Ei, se banga, se banga, se banga. O Flick tem agora pra Benedita. Vem galá. Ela, assim, porque sem a pessoa chamar ela de bolinha. Ela, ela, ela pega ela. Bolinha de carne é boa, né? Ela, ela queima só mais cilindro. Eu vou dizer que ela, ela tá alterando as balanças. Ela vai na farmácia, mexe na balança, pra pessoa quando subir, ficar mais magra. Ai é. Alô. 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 Alô, ah, Benedita. Cê gostaria de falar, é, é. Bom, Benedita, gente, recebo uma informação que a senhora tá alterando o peso das balanças. A gente queria saber o porquê da senhora tá fazendo isso. Que balanças? As balanças de se pesar. Não, eu não tenho balança, não. Não, a senhora não tem, não. Ainda não sei que a senhora tá alterando o peso das balanças de farmácia, drogaria, supermercado, sabe? Não, pai, não foi eu não, viu? Olha, porque a gente tá sabendo que a senhora tava alterando o peso das balanças, pra ajudar as pessoas que ia se pesar, achar que estavam diminuindo de peso, e assim a senhora vai dar balança a elas, entendeu? Eu não vou nem em balança, não sei, ele nunca vai pegar em balança. Ah. Eu não tô nem sabendo dessa história. Hum. Se alguém disse isso, eu quero as provas, porque eu boto na justiça, a senhora toca, não pega em balança, não sei o que é isso. Ah, bonitinho, se tu não alterou não, tu quebrou a balança. Se tu não é a bolinha, né? Pois é, depois eu vou desligar, obrigada. Nada, bolinha. A bolinha. A brinca. A brinca. Era se fosse um jeito. A bolinha dos terouros, as balanças, entendeu? Olhado. Alimento de alta petrosidade. Vixe, bom. Olhado. Olhado. Liga. Ô, benedita, tu vai vir se pesar? Vou, já botei pra internet agora. Mas você não quebrou a balança? Quebrou. No seu ****. O **** da sua mãe. O **** da sua mãe. Seu veiado. Seu fresco. Seu fresco não. Seu fresco, é. Quem fica ligando pra casa dos outros, é um capado. E bota onde essa balança que cê quebrou? Bota no **** da sua mãe. Ei, mãe não é igual a você não, ela é arroscada, viu? Vagabundo. Cachorro. Cachorro. Tem a vergonha, bandido, sem vergonha. Mas embaixo, viu? Embaixo o quê, vagabundo? Vagabundo sexo. O que é isso? Bolinha. 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 Essa bucha tatuada. Bolinha. Bicadinha. Tu não sei. Alô, bornega. Fala. Opa, miga. Nós somos aqui da FDP. que é os filhos dados como perdidos e tem uma pessoa aqui que quer falar com o senhor que tá se divulgando aqui como seu filho posso passar pra ele? Tá bom Domédio, o senhor tem algum filho seu que tá por aí perdido, perambulando? Não. E o senhor é o que de Dona Boretta, é o dato? É o seu filho dela. Ah, o senhor é filho de Dona Boretta? Sou. Ah, pois, acho que é você mesmo que ele tá comentando sobre a vó dele, né? E deu o nome de Dona Boretta, deu o dato, aí deu o seu, senhor. Ah, pois, quer ver? Diga aí com a pisada. Ah, o senhor tem um médico, mas deixa eu passar pra ele, eu tô desculpa, eu tô até emocionado, né? Tem um filho, vai encontrar o pai, porra, linda, faz só um pouquinho. Tá bom. Ei, meu filho, vai lá com o papai. É muito lindo, né? É seu pai, faz com ele. Alô! Alô? Vou dizer uma coisa muito importante, vai se lascar! Escuta, meu. Tu tem muita chulé, fuleiragem! Nada, teu c***, teu bosta. Vai se depilar! Recomenda o c***, teu c***, filho de rapa. Repita! Opa, dona Ana, tudo bem? Opa, dona Ana, tudo bem? Quem tá falando? É, que é do sistema de esgoto, é que a gente tá fazendo uma pequena pesquisa aqui. Gostaria de saber se a senhora poderia colaborar com a gente. O que é? É pra saber se você tá tendo, assim, alguma dificuldade com a água, se tá tendo alguma reclamação pra fazer. Não. Não tem, não? Não, eu não tenho reclamação nenhuma de nada. Pronto, mas sua água tá boa, tá passando bem, tá perfeita? A minha tá. Não tem ouvido falar se tá faltando, assim, algum lugar perto da sua casa, não? Não, aqui não falta água de jeito nenhum. Mas tem caixa, né? Tem. Agora, tem algum cano aí da rua, que deixa pra ver, assim, se tá chegando água? Então, tem algum cano? É, algum cano, assim, alguma torneira que vem direto da rua. Tenho. Pronto, dona, se eu poderia te fazer um pequeno favor e dar uma olhadinha se a água tá chegando forte ou fraca? Quem tá falando, hein? É o Biratante, eu tô fazendo aqui um recadastramento de todas as pessoas. É. Brudal. Está forte. Água tá forte? Tá forte, sim. Pronto, só pra minha partilha, o que você faz mais com a água aí? Qual a utilidade dessa água que vem da rua? É, eu lavo roupa e faço comida. Pronto, faço comida com ela. É. Ela tá bem, né? Tá passando bem, tá perfeito, sabe, né? Tá. Mas você não toma bem com ela, não. Toma, nós toma bem, nós toma ela. É, né? É. Pronto, eu vou dizer um negócio aqui que os vizinhos disseram pra dizer, mas não fica com raiva, não, viu? Tá certo. Aí, você toma um banho, que assim tá meio chadendo e lava o suvaco, viu? E tu lava os c***** que teu c***** tá caindo. Eita pôde, lava o pescoço. Tira a senhora do indigo. Vai dar o c***** que teu c*****. Não banho. Vai dar o c*****. Tira a senhora do indigo. Tira a senhora do indigo. Tira a senhora do indigo. Obrigado.